O Santos só volta a jogar na segunda-feira, às 9 horas da noite, contra o Guarani, mas as últimas horas, os últimos dois dias especificamente, foram muito agitados na Vila Belmiro. E no vídeo de hoje nós vamos trazer uma espécie de giro de notícias, um resumão com tudo que tem acontecido de mais importante no Santos. Vamos falar de dívidas, vamos falar de transfer ban, vamos falar de declarações polêmicas, o nosso Santos sendo detonado aí na Argentina, vamos falar sobre Fábio Carilli e algumas outras informações. Tudo isso junto e misturado no vídeo desta quinta-feira. Antes, eu peço apenas para você se inscrever aqui no canal. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, ative o sininho para você saber quando tem vídeo novo, quando tem live, que é assim que acaba as partidas. Já ative o sininho, já deixa o seu like, já comente aqui o que você acha sobre esses assuntos e eu te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo com os amigos. Manda o link nos grupos que você fala sobre o Peixão, nos grupos em que você fala sobre futebol. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos, eu conto apenas com o seu engajamento, com a sua participação. Fale do canal Filho de Peixe para os amigos, porque aqui vocês já sabem, o torcedor Santista tem vez e voz. Nós já temos um público cativo, as nossas lives estão aumentando o nosso público e eu estou muito feliz, mas nos últimos dias, infelizmente, as nossas inscrições deram uma empacada. Não conseguimos ainda chegar aos 3.900 inscritos. Então eu te peço, me ajude, dá uma moral aí, fortaleça o produtor de conteúdo nesse ano de reconstrução do Santos e de construção deste canal, tá certo? Vamos então passar as últimas informações do Santos. Vamos começar com um tópico mais recente, né? Nesta quinta-feira, o Santos teve um treino aberto à imprensa e depois do treino, o Fábio Carilli concedeu uma coletiva de imprensa e de lá saíram muitas informações. A primeira delas, e mais relevante, que estava ali repercutindo entre os torcedores do Santos. Carilli recusa ao Vasco e não sai. Carilli fica. Disse não obrigado ao Vasco da Gama. O Carilli disse que esta oferta e qualquer outra que possa vir a chegar está totalmente descartada. Ele quer ficar no Santos, ele ficará no Santos. E disse que o seu objetivo é estar no Santos para disputar o Brasileirão na Série A em 2025. Muito bom saber isso do Carilli. É claro que acho que tem contextos e contextos. Com todo o respeito que o Vasco da Gama merece, hoje, por mais que seja um clube de Série A, com SAF, e que dispute, por exemplo, uma Copa do Brasil, é muito melhor ficar no Santos. Pela estabilidade. Os bastidores do Vasco da Gama estão pegando fogo e a situação lá é insana. Aqui o Carilli está em casa, como ele mesmo fez questão de dizer. E dizem que ele, de fato, ama a cidade, que estaria, inclusive, procurando um apartamento para comprar. E também acho que, neste momento, trocar o Santos pelo Vasco seria uma loucura do Carilli, porque lá no Vasco, hoje, não se tem nenhuma certeza do que vai ser o futuro, não só do Vasco, mas, principalmente, do Carilli. Então, um bom posicionamento do Carilli, que disse que já recebeu ofertas superiores financeiramente ao que ele ganha do Santos, e que hoje fica. Mas, por exemplo, se o Flamengo, eventualmente, me demite o Tite, se vem uma proposta do Flamengo, por exemplo, acho que o Carilli iria dar uma balançada. Mas, como é a do Vasco, acho que ele fez certo em recusar a oferta do Vasco. E, nessa mesma coletiva, o Carilli deu alguns indícios do que ele está pensando para esse time. Por exemplo, o garoto Souza, na lateral esquerda, o Carilli disse que prefere que ele fique mais alguns jogos no Sub-20. Muito tempo parado, jogou apenas 60 minutos na última partida contra o Fluminense, salvo engano, no Brasileirão Sub-20. Então, quer que ele vá ganhando minutagem aos poucos para chegar ao profissional mais preparado. Disse também que deve levar o Patrick ao banco de reservas na partida contra o Guarani. Mas, em contrapartida, deve começar o jogo com o Morelos. Por quê? O Furt e o Bigode ainda não têm condições de aguentar o jogo inteiro. Cada um por o seu motivo. O Willian, muito tempo lesionado. Acho que a última partida que o Willian joga é naquele Santos 2, São Bernardo 1 no Morumbis. E o Furt ainda tem algumas reclamações de dores no Pubs. A mesma coisa acontece com o Pedrinho, que treinou normalmente, sem restrições hoje, mas que ainda tem algumas limitações. Então, a gente pode imaginar o quarteto de ataque do Santos com o Guilherme, Juliano, Otero, desculpem, e o Morelos. Pelo menos para começar o jogo. O Sandri ainda não tem condições de jogo. O Carilli diz que deve observá-lo em jogos treinos a partir da próxima semana. Em contrapartida, o Jair deve estar à disposição no banco de reservas contra o Guarani. E um destaque aqui, para a gente encerrar o tópico Carilli, o Carilli foi questionado sobre variar o esquema tático do 4-3-3 para o 4-4-2. E eu achei interessante que o Carilli respondeu da seguinte forma. Ele falou, rapaz, eu já considero que eu estou no 4-4-2, porque para mim, hoje, o Juliano é quase um segundo atacante. Eu não concordo, mas o Carilli citou ali, né, que já utilizou o Rodriguinho, por exemplo, no Corinthians, ao lado do Jô, e que ele considera que hoje o Juliano é mais um segundo atacante do que um meia. Uma exposição um pouco diferente do Carilli, eu não sei se eu concordo com isso, mas eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque me chamou a atenção ele dizendo que, para ele, hoje já é um 4-4-2, tá certo? Passando para outros tópicos desse vídeo, agora um tópico não tão agradável assim, o Santos já pode pedir música no Fantástico, né, ou está em vias de pedi-la. Porque o Santos foi notificado pela FIFA e tem um prazo de 45 dias para se livrar de uma dívida, para evitar o terceiro transferban da temporada, pela compra do incrível, do fantástico, do poçante, do inigualável Gabriel Carabajal, que o Santos adquiriu junto ao Argentinos Juniors da Argentina em 2022. O Santos deve cerca de 3 milhões de reais, algo que oscila entre 500 e 600 mil dólares ao clube argentino. Então o Santos tem 45 dias para resolver essa situação. É uma quantia baixa perto dos outros transferbans que o Santos teve, por exemplo, o acordo pela dívida do Cueva era quase 20 milhões de reais, mas o que mais me chateou neste caso é que o episódio mais uma bomba deixada pelo inominável, o presidente que antecedeu Marcelo Teixeira, essa dívida fez com que o Santos tivesse mais uma vez o seu nome jogado na lata do lixo. Sabe por quê? Porque o presidente do Argentinos Juniors, o senhor, deixa eu ver aqui, Christian Malaspina, deu uma entrevista ao portal Trivela, ao repórter Bruno Lima, muito competente no trabalho que faz e ele disse o seguinte, né? Além de dizer que ninguém do Santos ainda o procurou e que quer o valor à vista, ele disse que o Santos é uma vergonha. Citou também o Corinthians, que deve nada mais nada menos do que cerca de 23 milhões de reais pela compra do Fausto Vera, mas ele botou o Santos no mesmo balaio e disse que o Santos é uma vergonha porque o Santos é caloteiro. E isso me deixa profundamente irritado. Eu tenho muitos motivos para detestar o cidadão que presidiu o Santos até 31 de dezembro do ano passado, mas principalmente por ele ter manchado a reputação do Santos. E esse tipo de declaração só me magoa ainda mais, porque as pessoas enxergam o Santos assim hoje, como um clube que caiu para a Série B e que tem péssimas administrações, administrações caloteiras. Então isso me irrita profundamente. E ainda seguindo nesse assunto, por mais que a dívida do Carabajal possa ser irrisória, cerca de 3 milhões de reais, gente, se prepara. Alerta máximo ligado. Sinal vermelho piscando. O Santos pode até se livrar dessa dívida com o Carabajal e não ficar impedido de registrar jogadores. Mas tem outras bombas aí, outras granadas já sem pino, prestes a estourar. André, do que você está falando? Nessa semana, e esse será também o próximo tópico deste vídeo, nessa semana saiu aí, começou a circular entre os jornalistas, entre alguns grupos de Santistas, o relatório fiscal do último ano da gestão do Andrés Rueda. E aí esse relatório diz, entre outras coisas, as dívidas que o Santos tem. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o Santos tem mais de 100 milhões de reais para pagar no curto prazo, essas dívidas que vencem em até 12 meses. E dentre esse valor muito milionário, o Santos ainda deve valores pelos seguintes jogadores, 21,4 milhões de reais pela compra do Jean Lucas junto ao Mônaco, 14,5 milhões de reais pela compra do Soteudo junto ao Tigres, 13 milhões de reais de dívida junto ao Cuiabá pelas compras de Joaquim e João Lucas, e inacreditáveis 10,7 milhões de reais pela compra do incrível João Basso junto ao Arouca de Portugal. O Basso, inclusive, que junto ao Sr. Gabriel Carabajal, a partir do dia 1º de julho, vão bater na porta do CT e estarão de volta. O Carabajal emprestado ao Puebla do México, o Lanterna do Mexicanão, onde o Carabajal sequer é titular, e o João Basso, que o Santos comprou do Arouca e agora ele está emprestado ao Estoril até o final da temporada europeia, em breve esses jogadores voltarão. Então eu pergunto para vocês, de onde o Santos vai tirar 21 milhões para pagar o Jean Lucas, quase 15 milhões para pagar o Soteudo, quase 14 milhões para pagar o Cuiabá, quase 11 milhões para pagar o Basso, e parece que tem outras dívidas, como, por exemplo, o novo Cafu, Natan, o lateral direito incrível, pego na balada pelo pessoal do Disque Balada, e que foi para Portugal. Então, de onde vai vir esse dinheiro? Então se prepare, torcedor, não se assuste, se nos próximos dias, se nas próximas semanas, o Santos receber outras notificações da FIFA, falando toque, 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 pague, como diria o seu barriga, pague o aluguel. Então, o inominável é verdadeiramente um desastre. E o próximo tópico desse vídeo só reforça o porquê que a gestão dele é temerária. Porque foi isso. Foram um elenco vagabundo montado, um elenco pouco competitivo, um elenco de um teto competitivo baixíssimo, de um nível técnico baixíssimo, o Santos não ganhava premiação de nenhuma modalidade esportiva, porque entrava nos torneios só para ser eliminado, só para ser humilhado. Então, cai a arrecadação esportiva, infla a folha salarial com jogadores de nível técnico mais do que questionáveis, e não paga ninguém. E não paga ninguém. O Santos nem quitou o Jean Lucas e já vendeu ele para o Bahia. O Santos nem quitou o Soteudo e já repassou ele para o Grêmio. Por empréstimo, é verdade. Nem pagou o Baço e repassou ele para outros times. Então vejam como é um absurdo. É como se eu fosse numa concessionária, tirar um carro, dou um calote na concessionária, e vendo o carro para o meu irmão e não dou satisfação para a concessionária. Foi isso que o inominável fez. Então, é inacreditável que esse senhor ainda não tenha sofrido nenhuma punição. E sabe por quê? Outro tópico desse vídeo, para a gente fechar, é o seguinte. Neste mesmo relatório fiscal, tem ali a informação de que no último ano da gestão deste cidadão, houve um aumento de 4% na dívida do Santos. Sabe o inominável? Aquele que ganhou a eleição prometendo sanear as contas do Santos, deixar o Santos no azul? Mais uma das suas mentiras. A dívida aumentou 4% no último ano da gestão dele. Saltou. De 578 milhões de reais para 602,6 milhões de reais. E aí, tem um trecho ali que diz que o Santos terminou o 2023 com um superávit de pouco mais de um milhão de reais, mas esse, na verdade, é um superávit paraguaio. É um fake news, é um superávit fake. Sabe por quê? Porque a partir do ano de 2024, é obrigatório incluir nos gastos o que é gasto com as categorias de base. Coisa que, neste balanço do Rueda, não foi incluído. Se fosse incluído tudo o que foi gasto com as categorias de base, ao invés de um superávit de 1,033 milhão de reais, o ano de 2023, da presidência tresloucada, mentirosa e inconsequente de Andrés Henrique Rueda Garcia no comando do Santos, teria terminado com um déficit de 11 milhões de reais. Então percebam, percebam como as coisas estão entrelaçadas. O transferban do Carabajal, outros transferbans, a dívida do Santos, que só aumenta, e a nova gestão, que tem os seus acertos e tem os seus erros, como é o caso do futebol feminino, vídeo que nós trouxemos no comecinho dessa semana, tem que ficar brincando de bombeiro. Diz apagando em um incêndio atrás do outro. Resolveu o transferban do Bustos, resolveu o transferban do Cueva, agora tem Carabajal e outras granadas sem pino, cada vez mais próximas da porta da presidência do Santos. Mas pelo menos o desempenho do time até agora, no masculino, é satisfatório e a gente pode ficar tranquilo, porque o Carilli fechou as portas para o Vasco, se diz comprometido com o Santos, quer levar o Santos de volta para a Série A e disputar o Brasileirão de 2025 à frente do Santos. Que bom! Então, este é o vídeo de hoje, com retornos de jogadores, detalhes táticos do Carilli, algumas informações sobre transferban, o fico do Carilli e botando o dedo na ferida, porque a gestão daquele cidadão que antecedeu o Marcelo Teixeira, ela é uma das coisas que precisam ser estudadas. E é inacreditável que esse cidadão continue por aí, livre, leve e solto, depois de arrebentar, não só com as finanças do Santos, mas também com a reputação de um clube que hoje está na Série B. Ponto final no vídeo de hoje e eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Concorda comigo? Não concorda? Diga nos comentários. Gostou desse vídeo? Like. Chegou aqui pela primeira vez? Se inscreva. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos e eu peço para que você me ajude. As inscrições empacaram e só vocês podem mudar este panorama. Então, enfia o dedo no like, compartilhe esse vídeo e me ajude a chegar aos 5 mil inscritos o quanto antes. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.